Ibovespa fecha em alta de 0,34% na véspera de feriado. Dólar avança a R$ 5,76. Eu sou o Kate Domingos, do Banco do Brasil, e esse podcast é uma parceria entre o InvestTalk e o Broadcast. Hoje, 19 de novembro de 2024. Na véspera do feriado, do Dia da Consciência Negra, o Ibovespa conseguiu ficar no positivo nessa terça-feira, em dia de agenda relativamente esvaziada e recuperação de algumas ações que vinham em tendência de baixa. Ainda à espera do anúncio do pacote de cortes de gastos do governo federal, o índice de referência da B3 terminou em alta de 0,34%, aos 128.197 pontos. O dólar avista também encerrou a sessão em valorização de 0,34%, cotado a R$ 5,76, refletindo correção parcial após a queda de ontem e uma postura mais defensiva dos investidores na véspera do feriado. A busca pela moeda americana, sobretudo pela manhã, teria sido impulsionada em parte pelo aumento das tensões geopolíticas, com o agravamento do conflito entre Ucrânia e Rússia. Este, aliás, foi o tema do dia nos mercados globais. Mais cedo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto aprovando uma atualização da doutrina nuclear de Moscou, que, em tese, abre mais possibilidades para o uso de armas atômicas pelos russos. A medida foi vista como uma resposta à autorização feita pelos Estados Unidos à Ucrânia para atacar o território da Rússia com mísseis. Após terem subido com mais força ao longo do dia, os contratos futuros de petróleo fecharam em leve alta após sessão volátil marcada pelas tensões na Europa. Por outro lado, relatos de que o Irã teria aceitado parar a produção de urânio enriquecido limitaram o movimento. O brand para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange, subiu 0,01%, cotado a US$ 73,31 o barril. E a perda de força da commodity ajudou a desencadear um movimento de realização de lucros nas ações da Petrobras, que fecharam em baixa de 1,05%, Petro 4, e 1,28%, Petro 3. Do lado positivo, a ação da Vale teve ligeiro ganho de 0,23%, seguindo a alta de mais de 3% do minério de ferro em Dalian, na China, e apoiando a alta do Ibovespa. Um dos destaques positivos do dia no índice foi Natura, cujos papéis saltaram 3,25%. O movimento refletiu o leilão dos ativos da Avon, que acabou cancelado, com a Natura sendo declarada vencedora pelo Tribunal de Falências de Delaware, Estados Unidos. A medida é vista como positiva por analistas para a busca de uma resolução para a recuperação judicial da Avon nos Estados Unidos. Os principais índices das bolsas de Nova York repetiram o comportamento de ontem, com o Nasdaq subindo 1,04% e o S&P 500 registrando alta de 0,40%, enquanto o Dow Jones recuou 0,28%. O destaque positivo do dia foi a NVIDIA, com ganho de 4,89% na véspera da divulgação do seu próximo balanço trimestral, amanhã após o fechamento do mercado. Os negociadores de opções sobre ações nos Estados Unidos estão preparados para uma oscilação de quase 300 bilhões de dólares no valor de mercado da NVIDIA, após os resultados trimestrais da companhia. De acordo com dados do Serviço de Análise de Opções, Option Research and Technology Services, obtidos pela agência Reuters. No cenário político, a equipe do presidente eleito, Donald Trump, continua tomando forma. Hoje, o republicano nomeou o CEO da Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, para chefiar o departamento de comércio. Lutnick apoia abertamente a indústria das criptomoedas e sua empresa é custodiante das reservas da empresa de Stablecoin Tether. O anúncio trouxe mais um dia positivo para o mercado cripto, com o Bitcoin voltando a negociar acima dos US$ 93 mil e se aproximando de mais um recorde. Pouco depois das 17 horas e 20 minutos de Brasília, o Bitcoin subia 1,4%, cotado a US$ 93.040, enquanto o Ethereum recuava 1,8%, cotado a US$ 3.116, de acordo com a Binance. Esses foram os destaques do dia. Acesse investalk.bb.com.br para mais conteúdos. E até o próximo fechamento de mercado.